E aí galera, como é bom dizer, vencemos fora de casa. Finalmente a vitória voltou a vencer, como está fazendo bem as terras gaúchas, o outro triunfo tinha sido contra a equipe do Grêmio, você lembra lá 2x1 e agora a equipe do Internacional. 1x0, sofrido, suado, com o juizão dando umas pedaladas, não fiscais contra o Vitória, um bocado de faltinha ali que ele não marcava para um lado, marcava para o outro, não gostei da arbitragem do Pernambucano não, mas o que importa são os três pontos, a fuga da zona de rebaixamento, bota o Inter lá embaixo, está lá no lugarzinho que o Vitória estava agora, Vitória na portaria, 16º colocado, lógico que ainda tem muito jogo pela frente, muita coisa ainda para rolar, mas a gente tem que comemorar cada vitória, senão não tem graça, né? Porra, se a gente for ganhar um jogo fora de casa do Inter lá no Beira Rio e não dar uma comemorada, não adianta ficar torcendo por um clube de futebol e o nosso clube é o Esporte Clube Vitória, que beleza, venceu, agora tem a equipe do Botafogo domingo 6h30 da tarde ou da noite, 18h30 e aqui para nós, eu acho que a torcida do Vitória vai dar uma conferida legal nesse jogo e vamos encher o Barradão, mais gente do que deu contra a equipe do Flamengo. Ah, mas o time está na rabeira, mas se a gente não torcer, se a gente não apoiar, depois os jogadores aí vão embora, a comissão técnica vai embora, até dirigente passa e a gente fica com o clube e é melhor que ele continue sim na primeira divisão, por isso eu acho que o Vitória, a torcida do Vitória vai dar uma lotada no Barradão no próximo domingo. E bela estreia do técnico Argel, deu uma modificada às mesmas peças, porém um sistema de jogo um pouco diferente, fechou mais as laterais do time adversário, colocou o Marinho de um lado, o Chiesa do outro, deu até uma invertida para segurar mais o William lá da equipe do Internacional, o Marinho fez esse papel, o Marinho está longe de ser aquele Marinho que a gente deu uma acostumada, o Marinho mais vibrante, mais brilhante, mas cumpriu taticamente a função imposta pelo treinador, Chiesa lá pelo lado direito, Zé Love, bacana Zé Love, dois jogos, fez o gol contra a equipe do Flamengo, ontem deu essa assistência para o Canu fazer o gol, depois da jogada da cobrança de falta por Marinho, a bola resvala na cabeça ali do Ramon, sobra para o Zé Love na direita, ele cruza certinho, e o Canu, o zagueiro Canu, Canu entra de carrinho, faz o gol do Vitória, o gol do Triunfo, agora só que Canu recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo contra a equipe do Botafogo, tem o Vinícius, tem o Henrique, será que vai estar bom para jogar? Tem Vitor Ramos? Esse aí para mim continuava de fora do time, porque tem aprontado demais. Vamos aguardar agora para ver o que vai acontecer agora, eu acho que a presença do torcedor rubro-negro é fundamental sim nessa partida, porque como eu disse, dirigente passa, uns não querem passar não, uns querem ficar aí eternamente, que é o que a gente está vendo nessa coisa toda de reforma do Estatuto, mas um dia passa e o clube fica acima das pessoas. Eu conversava até com o nosso comentarista lá da rádio, Pedro Centro Cé, muito bom comentarista, da nova geração, e dizia, rapaz, a gente se separa até da mulher, mas do time não tem jeito não, então a gente vai continuar assim, torcendo e muito pelo Vitória, e domingo é barradão lotado. Estamos aqui em nome da Expel Elevadores, solução em elevadores é com a Expel 3383-1165 do Posto Barbalho, a qualidade dos postos BR. No Barbalho, você sabe, sobe a ladeira do arco ou chega no Posto Barbalho. E da Autoescola Veja, presença garantida para quem quer tirar a habilitação, Autoescola Veja 32523199, Autoescola Veja é a solução. Então galera, valeu, ganhamos mais uma, e agora é continuar pontuando para ir se afastando da zona de rebaixamento. Domingo, todo mundo no Barradão, grande abraço. Autoescola Veja, simulador prático, habilitação em todas as categorias, adição de categorias, Autoescola Veja 32523199. Autoescola Veja, simulador prático, habilitação em todas as categorias, adição de